Oi gente, tudo bem? Começa agora o Vida Sonora, programente que eu faço aqui toda semana para falar do impacto do som nas pessoas e tudo mais. E falar também de negócio, porque afinal de contas eu sou uma mulher que estou em um segmento super novo e as pessoas estão sempre curiosas e me perguntando e interessadas também sobre esse aspecto. Então eu resolvi hoje dedicar esse programente para falar um pouco de gestão feminina e eu acho que isso tudo tem a ver com água, tem a ver com som, tem a ver com percepção, com sensibilidade. Eu acho que está tudo ligado, né? Para mim se eu fosse definir quem personifica a música, para mim a música seria uma mulher. Bom, aproveitando que a gente está nesse mês também interessante, esse mês das mulheres ou pelo menos dedicado às mulheres, eu não sei bem se eu concordo com isso, mas é uma forma de alguma maneira a gente estar presente no mundo e marcando um território de alguma forma, visto que as diferenças exigem, existem as diferenças de salário, pelo que a gente escuta de companheiras falando, diferenças, graças que fica a prova que existe uma diferença, uma distinção entre o gênero masculino e feminino. Então assim, gente, eu gostaria de falar de gestão feminina. Eu fico aqui muito no meu círculo e com as pessoas com as quais eu me relaciono, no trabalho e tudo mais, e assim, eu como gestora e sendo mulher, foi muito difícil começar um percurso lindo, porém difícil começar um projeto do zero, o que parecia quase um absurdo uma mulher no Brasil estar começando um segmento numa área tão masculina como a música, mas isso nunca me chamou na verdade muito a atenção não, essa coisa específica. Mas as pessoas notavam essa diferença, como assim uma mulher começa um segmento assim, porém colocar o sound branding, o music branding na pauta do Brasil foi tarefa da Zana, como muitos de vocês já sabem, especialmente o sound branding, que foi essa construção estratégica da marca sonora, da identidade sonora das marcas, e a partir disso a gente faz tudo, então assim, foi uma, já uma revolução uma mulher colocar esse tema na pauta, um segmento criar e construir do zero um segmento no país, né? Hoje eu me vejo assim, vejo a Zana, a agência, como uma empresa em franca expansão e a gente mudou completamente o nosso formato, né? Como muitos de vocês já sabem, eu já comentei isso por aqui. A gente hoje é 100% home office, todos os colaboradores trabalham de casa, tem sua infraestrutura cedida pela gente, organizada pela gente, computador, celular, enfim, tudo que for preciso, material. O que que acontece, assim, os nossos clientes aumentaram, a nossa receita aumentou, as nossas despesas diminuíram, e os colaboradores estão mais felizes. Então, gente, é um ganha-ganha absurdo. E eu não vejo muitas empresas operando dessa forma e com essa coragem, né? Então, eu gostaria de dizer que, num mundo possível, num mundo onde a gente realmente entende, onde o feminino possa assumir a administração e o comando, eu acho que a gente teria um planeta muito mais tranquilo, muito mais gostoso de se viver. Se é que o plano é esse, né, gente? Isso também é uma pergunta que fica aí. Tem um exemplo de uma tribo que se localizava ali nas Guianas, na Nova Guiné, se não me engano, que se chamava os Argonautas, e era uma sociedade matriarcal a única que se tem notícia, né? E, gente, por incrível que pareça, era uma sociedade absolutamente... Bom, as casas eram das mulheres, os homens ficavam, moravam até o resto da vida nas casas das suas mães, não havia esse casamento formal, e nessa situação, as mulheres ficavam com os filhos e cuidavam dos filhos, e administravam a casa, e, enfim, as riquezas, né? E, pelo que se tem notícia, tem um livro, um compêndio enorme, que se chama Os Argonautas, que fala sobre essa sociedade matriarcal, que é muito interessante, parece que havia paz, pouca... zero guerra, comida pra todo mundo. Então, assim, o que eu fico imaginando de um futuro, gente, uma administração feminina, traria, numa situação hipotética, assim como eu estou imaginando, uma sociedade definitivamente mais pacífica, eu acho que as guerras iam terminar, essa corrida pelo poder, né? Esse gesto fálico do patriarcado pelo poder, né? De querer dominar, eu acho que isso tudo iria se transformar, estou aqui viajando com vocês, tá? E acho também que a gente ia ter uma sociedade mais honesta, não sei por que, cargas d'água, todo esse movimento, e essa competição que acontece, é uma característica muito masculina, né? E eu acho que a gente ia ter uma sociedade também mais empática, né? Mulher naturalmente sabe cuidar melhor, então, falando de administração coletiva, eu acho que a gente ia ter um mundo muito melhor, gente. Então, e sem falar que o capitalismo, o patriarcado, ele vem demonstrando que ele é ineficiente, então eu acho que o poder deveria passar para as mulheres por uns bons tempos, e aí quem sabe a gente encontrar uma forma dual mesmo, de tocar a administração do planeta, né? de tocar a gestão desse mundo que a gente criou, que me parece estar todo errado, sinceramente, gente. A gente tem um planeta, uma civilização, né? A humanidade que criou essa dita tecnologia, que me parece uma tecnologia tosca, se você pensa em internet, são cabos que passam por baixo dos oceanos, não tem nada de mágico e incrível na internet. Se você, essa coisa de mandar satélite para a Lua, para Marte, para outros planetas, você observa e se sabe que em volta do planeta tem uma quantidade de lixo enorme, a gente consegue poluir aqui, e poluir até em volta, em torno do planeta, né? Então, assim, toda essa tecnologia que a gente criou me parece uma tecnologia tosca, nada que, se tem um tsunami, a gente não consegue prever, e quem se dá bem é o burrinho, burrinho não morre num tsunami, quem morre é o otário, nós otários, dos seres humanos, dos turistas, lá cheio de caipirinha na cabeça, e aí a gente não perdeu o contato com a mãe, com o planeta, que eu acho que é o grande organismo vivo e que deveria nos orientar, né? E mostrar os caminhos. Então, eu acho que, falando de terra, gente, eu não sei porquê, toda vez que eu abro a câmera, eu bocejo, não tem jeito. Falando de terra, falando de planeta, falando de água, falando de mulher, falando de empatia, falando de conexão, sensibilidade, definitivamente a gente teria um planeta melhor. E eu acho que a gente tem um poder também bem de objetividade, de objetivar as escolhas, de objetivar as escolhas financeiras, econômicas, e de ter mais transparência, e ia sobrar mais dinheiro. Enfim, gente, pensem sobre isso, sobre essa possibilidade, porque essa possibilidade existe, ela, pra mim, na minha visão, a gestão feminina, seria a solução pro planeta. Então, fica aqui. A minha fala como gestora feminina de um organismo, dentro dessa grande sociedade que a gente vive, é isso. Fica um beijo, e até semana que vem, gente. Tchau, tchau.